O samba vai... ...cominar tudo! O samba vai... Me pediu pra ficar, me pediu pra não te deixar Disse que eu não tenho ação, eu sou véssima em mim Então, eu não sei o que antes de ouvir, posso ver eu ficar aqui Eu só consigo entender o que eu não sei se eu partiste Eu vou ficar se não te quero mais Tenho um refígio em seguida, então vou poder voltar atrás Mas eu sei que tem caminho de seguir, vamos lá pra trás Se você não quiser falar ou não me aceito, então vai ter mais Eu não sei se eu partiste, eu não te quero mais Tenho um refígio em seguida, eu não vou poder voltar atrás Mas eu sei que tem caminho de seguir